E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Até no Instagram já parei de seguir você Sou imaturo demais pra eu não te ver Olha nós sair Olha nós sair Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Ainda sou vocês E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha No que já passou Remédio pra despreza É cama Para os corações divididos Pra todo casal Que se ama E amores mal resolvidos É curados Apaixonados Estão com orgulho Ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Olha nós sair Corações Corações magoados Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Ainda sou vocês E quem vai se render E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Começando outra vez Passando a borracha No que já passou Remédio pra despreza É cama Para os corações Divididos Pra todo casal Que se ama E amores mal resolvidos É curados É curados Apaixonados Estão com orgulho Ferido Dormindo em quartos Separados Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra despreza É cama Para os corações Divididos Pra todo casal Que se ama E amores mal resolvidos É curados Apaixonados Que estão com orgulho Ferido Dormindo em quartos Separados Sofrendo com o tempo perdido O foda é que eu sou louco Pela sua safadeza Mas só me enxerga Quando está no quarto escuro Com raiva juro não vou mais Cair nessa fraqueza Mas se eu te vejo aí Eu zero tudo Você foi só cama Amor de momento Era pra ser só transa Mas acabei me envolvendo Viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda O foda é que eu sou louco Pela sua safadeza Mas só me enxerga Quando está no quarto escuro Com raiva juro não vou mais Cair nessa fraqueza Mas se eu te vejo E aí eu zero tudo Você foi só cama Amor de momento Era pra ser só transa Era pra ser só transa Mas acabei me envolvendo Viciei que droga Viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda No seu beijo foda Viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Em nome de Marilson Divulgações Faz na porta pra moer Chama que é sucesso Vem de semana chegou E outra vez eu tô aqui Sentado na mesa de bar Odiado de amigos Mesa pra quatro Mas comigo é cinco Eita nóis Mais uma vez sofrei Todo mundo se pegando Todo mundo se arrumando E a minha boca Beija com gosto A boca do copo Todo mundo se pegando Todo mundo se beijando E a minha boca Beija com gosto A boca do copo Tô sem ex Sem atual Sem picante Eu acho que eu vim ao mundo Só pra fazer amizade Fim de semana chegou E outra vez eu tô aqui Sentado na mesa de bar Odiado de amigos Mesa pra quatro Mas comigo é cinco Eita nóis Mais uma vez sofrei Todo mundo se pegando Todo mundo se beijando E a minha boca Beija com gosto A boca do copo Todo mundo se pegando Todo mundo se beijando E a minha boca Beija com gosto A boca do copo Tô sem ex Sem atual Sem picante Eu acho que eu vim ao mundo Só pra fazer amizade Tô sem ex Sem atual Sem picante Eu acho que eu vim ao mundo Só pra fazer amizade Tô sem ex Já sei t abroad E eu acho que eu ven ao guests Empro Tô sem ex